Então bora lá rapaziada, hoje a gente vai girar calça angelical branca, novidade, todo mundo tá aí Tô em live, então já deixa o likezão, rapaziada, você tá no vídeo, a gente tem live todo dia a partir das 4 horas da tarde Clica no like, se inscreve no canal, se inscreve no canal de live também Tô gago, e é isso, chat, bora! Hora do show! E agora vamos de magia simples, né família? Vamos tentar ver aqui o que vai acontecer Lembrando que essa minha conta é secundária, minha conta principal É sério? Meu giro grátis vem um drop, mano! Isso me irrita! Vamos magia simples sem usar o bagulho, vamos lá, vapo Não, 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 não Eu sou uma brincadeira pra você? É isso? Certamente que sim Agora gastamos 40 diamante, agora vamos lá, mais uma, segunda Vamos pra terceira, vamos pra terceira, falaram que é 5, né? Ah, melhorou, melhorou Essa skin é feia? É feia, né? Mas é uma skin Por que que tem o papai noel sem pescoço aqui? Eu quero calça angelical branca, né? Aí eu ganho um cartão de 50% de XP Eu nem jogo nessa conta, Garena Eu acho que tão metendo o biruta em nós, vamos tentar aqui, vapo A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior E agora vamos tentar mais 5 vezes aqui, vapo, vapo, lep, lep, bora Opa! Já gostei, camisa, isso é uma jaqueta, camisa Então vamos lá, sétimo giro agora Respira, não grita Respira fundo Ah, o relógio do bem 10, mano! Na moral, velho Eu tô ficando muito pistolinha, mano, na moral É, vem lá, calma, calma, calma Mais ou menos Dá uma melhoradinha E é o seguinte, família, eu acho que não vai dar em nada Ah, que é isso? Mas que beleza, não? Não é que deu certo, chat? Eu até assustei, clã! Na moral, na moral, eu assustei Mano, eu jurava que eu ia ganhar 500 mil de alas Eu vou fazer entretenimento da galera, né, e tal Tranquilinho, pá Mas mano, não sabia que ia vir assim Coisa bonita, né, mano? Qual que é a dica? Oh, Rodrigão! Oh, Rodrigão! Tá pra maquiar essa live aí! Cara no dia, no dia rápido! Que não sei o que! Esse velho enrolão! Agora é rolo! Qual que é a dica? Bora! Vamos continuar Vamos tentar pegar pelo menos um tênis Dá um pouco de irritação quando você gira e pega uma porcaria qualquer, tá ligado? Já te dá uma irritação Isso dá uma irritação Fala pra vocês que dá uma irritação Vamos pro segundo giro É sacanagem Vamos pro terceiro giro É uma sapataria? Só tem caixa aqui nessa bagaça, mano? Vamos pro quarto giro Uau! Dá certo, chat! Dá certo, chat! E o quinto giro vai pra... O Papai Noel sem pescoço Ai, que maravilha! Esse Papai Noel é uma bosta Vamos lá, cinco giros Primeiro giro Ei, caixinha! Oh, que coisa bonita! Segundo giro Ei, caixinha! Gareninha linda, maravilhosa! Ei, que coisa maravilhosa! Terceiro giro Ai, calça gelicão, mas o que é isso, velho? Esse bagulho funciona, chat! Olha que legal! Eu tô sentindo energia Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá É um drop Beleza Dropzinho, bonitinho, tranquilinho Caixinha, bonitinha, tranquilinha Mais uma caixinha Tá me deixando tenso Essas caixas Não aguento mais Fogueira Meu Deus do céu E agora vai Caixa Ah, mas quem que tá escrevendo azar no chat aí também, mano? Ô, pelo amor de Deus Eu tô de brinquedo, show it me, cara! E lá vamos, mas Mais uma vez Caixinha Depois da caixinha vem Mais caixinha E agora depois da caixinha vem O tênis! Deu certo, chat! Meu Deus, esse bagulho funciona, meu irmão! Pegamos Tênis angelical, chat! Bora lá Tem mais dois giros aqui, né? Pra completar aquele cinco Magia simples Vapo Caixinha, caixinha Mais caixinha Ô, meu Deus Eu não quero caixinha mais Não! O reloginho do PEN10, não! Não! Esse é o quarto giro Papai Noel sem pescoço! Eu não estou suportando mais Quinto giro, família Quinto giro agora Quinto giro agora Quinto giro agora Ah! 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 Tá valendo! Tá valendo! Tá valendo! Tá valendo! Tá valendo! É tão fofinho! E agora vamos lá Um Mapa Isso me dá até coceira Vai quando pega essas coisas assim Me dá até coceira, chat Caixa Terceira Ah! Tolkien Quarta Emote provocar Melhor do que nada Bora lá Bora lá Ai! Não deu Não deu Cinco vezes Um Já vai deixando o like, rapaziada Eita Mapa do tesouro É canseiro Cansado É Terceiro Como assim? Esse é o terceiro O quarto giro E o quinto giro Bora girar Sem mais enrolações Obrigado Todo mundo Deixou o like É a hora da verdade Um giro De 240 Só de sacanagem Eu achei que ele ia fazer Cinco giros Seis giros Sete giros Essa bosta Achou errado Otário Cara Que bagulho Mano Nossa Que emoção Parecia que eu tava Na montanha russa Foi emocionante Esse giro Nossa Eu achei que ia surgir Vários bagulhos na tela Vem vários itens Veio um cabelo Que eu já tenho Obrigado a você que assistiu Esse vídeo Deixa o like Se inscreve E fica ligado aí Porque vai ter mais Roletagens nesse canal Então se inscreve Nessa bagaça aí E bote na câmera Deixe o like Valeu